No último vídeo sobre o F-5 mostrando armamentos aéreos, eu disse o seguinte Nem vou entrar pra falar do radar porque primeiro é uma porcaria Após publicar esse vídeo, eu fui cegado por uma luz branca muito forte E dos céus surgiu o Derby dizendo Você é burro e não sabe o que diz O radar do F-5 é útil e irei lhe mostrar o caminho Os ensinamentos que o Derby me passou irei mostrar para vocês hoje Como utilizar o radar do F-5 no DCS Para facilitar, vamos dividir o tutorial em duas partes A primeira parte é sobre a operação do radar para localizar alvos E a segunda parte é sobre como usar o radar no combate aéreo próximo Conhecido como a terminologia Dogfight O radar funciona como um cone de detecção na frente do avião Como está simplificado aqui nessa imagem Obviamente é muito mais complexo que isto Mas a proposta desse vídeo é simplificar o máximo possível Então vamos voltar para o meu desenho Temos duas formas de controlar este cone de detecção Uma delas é fazer ele olhar um pouco mais para cima Tilt up E a outra é fazer ele olhar um pouco mais para baixo Tilt down Esse movimento é o que chamamos de radar elevation ou tilt A outra forma que temos de controle do radar do F-5 É que podemos fazer ele detectar mais longe ou mais perto Mas vamos ver isso na prática Então eu estou com o radar em modo stand-by Por isso que ele está desligado Para ligar ele então a gente vem aqui do lado Vira stand-by para operacional E vocês vão ver ele aparecer aí Aqui Do lado direito nós temos o tilt A antena que está olhando para frente Mas eu posso fazer ela olhar para cima Vocês podem ver pela barra subindo e descendo Ou fazer ela olhar para baixo Quando ela olha muito para baixo Ela começa a bater o sinal no chão Nas coisas que estão no chão e voltar para o radar Então se a gente colocar aqui por volta de zero Um pouquinho para cima A antena está olhando meio que reto em relação ao avião Do lado esquerdo nós temos a distância em 40 milhas náuticas Em 40 milhas náuticas a gente não consegue mexer o TDC Nem travar em algo Só quando está em 20, 10 ou 5 Então você controla lá o TDC só até 20 milhas náuticas Nós estamos vendo um risquinho Eu estou controlando agora o TDC O cursor do TDC com aqueles comandos de eixo que eu mostrei para vocês E esta barrinha horizontal é o sinal de uma aeronave Que ele está detectando a minha frente Então eu coloco o cursor sobre ele E pressiono o botão de Acquisition Button para travar no alvo Pronto, travou Agora vocês estão vendo que tem uma cruzinha no centro do radar Esta cruzinha indica onde o alvo está em relação ao meu avião Então, ao nariz do avião Então por exemplo, eu estou fazendo uma curva para a direita Vocês percebem que esta cruzinha está do lado esquerdo Ou seja, em relação ao frente do avião O alvo está à minha esquerda E se eu fizer uma curva para a esquerda E o alvo for se localizando à direita do avião A cruzinha no radar também fica ali Vamos dizer que as vezes eu dou um Acquisition e não funciona o lock Eu preciso tirar desse modo travado Pressionando o botão do Dogfight Mode Resume Search Pronto Então novamente, eu estou aqui a 5 milhas náuticas Eu consigo observar meu alvo aqui Travo nele com o botão Acquisition E agora como utiliza armamento Vamos lá Eu estou com dois mísseis a calor Mas eu posso ter uma ajuda do radar Para saber se eu vou ter uma maior chance de acertar os alvos Então eu vou ligar os mísseis E agora vocês vão ver a seguinte simbologia No retículo de mira aqui na minha frente Ah, eu perdi o lock Então, Resume Search Aí Funcionou Agora, vocês estão vendo que tem O diamante e o risco mais grosso Quer dizer que o radar me indica Que eu estou na distância para o lançamento e segura do míssel Então vai lá, Fox 2 O segundo míssel não deu track, mas tudo bem O inimigo está Indo para o chão Então é assim que funciona para operar o radar E agora eu vou mostrar a parte mais interessante de utilização de radar Que é quando você vai para o modo de dogfight para usar ele A segunda parte É onde eu acho o mais útil uso do radar do F5 E que traz uma grande vantagem no dogfight Você irá controlar o radar pelo botão de dogfight mode que tem no manche do F5 Vamos ver quais são esses comandos Esse aqui é o manche do F5 E esse botão é o botão dogfight mode Ele tem três comandos que são Dogfight Resume Search Switch Forward DM Tecla 5 no teclado Dogfight Resume Search Switch Aft DG Tecla 6 no teclado E Dogfight Resume Search Switch Center Press Resume Search Que é a tecla R no seu teclado O comando Forward é o dogfight com míssel Ele serve para pôr o radar no modo de busca de até 20 milhas náuticas na frente do seu avião O que for detectado nessa distância na frente dele O radar irá travar e passará a seguir o alvo dentro das limitações do gimbal O retículo da mira irá mudar para mostrar o diamante Indicando que o alvo está perto o suficiente para o disparo do míssil guiado a calor Se o alvo sair do limite do movimento do radar É necessário clicar no botão do Dogfight Mode Com o comando Center Press Resume Search Isso irá colocar o radar num estado de operação similar à primeira parte deste vídeo Para travar o alvo novamente Basta pressionar o comando Dogfight Forward Para disparar o míssil Use o comando de Weapons Release O outro modo de Dogfight é para combate com canhão Que no manche é só pressionar o Dogfight Mode para trás Aft Neste modo o radar entra no modo de busca E qualquer coisa que passar na frente dele Ele irá travar Desde que o alvo esteja até uma distância de uma milha Ou seja, você tem que estar bem próximo do alvo Após travar no alvo O retículo da mira na sua frente Irá mudar de posição para entrar no modo de guia de tiro de canhão Para bater o alvo Basta você manobrar o avião E colocar o retículo sobre o inimigo Para poder disparar o canhão Desde que tenha aparecendo no retículo O símbolo do diamante do lado de fora do círculo Novamente Se o alvo se manobrar além do movimento que o radar consegue fazer O radar irá continuar travado neste modo Sendo necessário pressionar o botão Dogfight Mode Que é o comando Center Press Resume Search E você acha o alvo Coloca ele na sua frente E pressiona novamente o comando Dogfight Aft Que é o botão para trás Se aparecer uma bolinha em cima do seu retículo Isto é uma indicação que o alvo está muito próximo para usar o canhão E provavelmente irá errar os tiros Então ganhe distância até a bolinha sumir E aparecer o pequeno diamante do lado de fora do círculo Agora sim, é só manobrar o avião para colocar o retículo sobre o alvo E disparar os canhões com o comando espaço do seu teclado Espero que vocês também tenham percebido como é útil e prático usar o radar do F-5 em combate aéreo Principalmente para Dogfight Deixe um comentário agradecendo ao Derby por compartilhar os conhecimentos dele com a gente E... vamos voar Obrigado